se você joga tudo preparado se joga tomando cafézinha aqui também já tomei eu menino já tomaram agora nós vamos descer na boiada aqui para cuba e saindo aqui da fazenda barro vermelho são quantos gados? 35 gados aproximadamente que hora que a gente chega lá? 7 e meia 7 e meia deixa lá e volta umas 10 horas estamos de volta aqui na fazenda Barra Vermelha vamos lá acompanhar de perto aí pessoal é Luccafei está tudo no ponto aí Luccafei está no ponto botando aí o gibão para descer aqui na boiada aqui no rumo da Chapada do Urubu até o Riacho dos Porcos o outro agora que o pessoal da Puba é com o carol e todo o tempo ele vai formar de pão e o cabelo e o negro do Rio de Janeiro fazer minhas chubadas aquele do barro vermelho não pisa no chão duas vezes assim para o capim morrer não né ah o gado está começando a sair o gado está começando a sair e é gado muito rapaz o gado está começando a sair e é gado muito rapaz o leite da vaca mansa é para a coalhada o leite da vaca braba é para o café a moçada na bela vista são lindas que nem bebê o leite da vaca o leite da vaca o leite da vaca preta das queimadas na cabeça ruzia quando eu vejo moça velha toma benção e chama o tia E quando eu vejo moça nova, diga adeus e chama o filho Opa, nós estamos chegando aqui no Monte Alegre Aguardando aqui passar a boiada aqui É, tá tudo do barro vermelho, que é o Zoga É o Lucas Fê e o Gustavo, vão trazendo o gado aqui para levar ali para o Riacho Fundo Município de Batalha, Piauí Estamos se aproximando aqui Nós estamos na comunidade Arayoses Gugu, rapaz, parece que vai chover, rapaz, dando um sereninho E é um pouco rápido, eu imaginei que fosse um pouco mais lento Mas o gado descansado, está vindo da Fazenda Barro Vermelho Ele já é acostumado a fazer esse percurso aqui, anda bem rápido Nós saímos da Fazenda Barro Vermelho em torno de 4 e 20 E já são 6 e 5 E nós já estamos na metade da viagem O Zoga na frente aqui sendo o guia e atrás vemos os outros dois meninos O Gado já vem subindo aqui É gado incomum, gado já é duro Mas é um gado que precisa ver mudado ali para o lado da tuba Que é um lado mais fresco, mais água É bem melhor do que no minuto E aí, tecido, isso é um zongadeiro da Fazenda Barro Vermelho E aí, tecido, isso é um zongadeiro da Fazenda Barro Vermelho E aí, tecido, isso é um zongadeiro da Fazenda Barro Vermelho E aí, tecido, isso é um zongadeiro da Fazenda Barro Vermelho E aí, tecido, isso é um zongadeiro da Fazenda Barro Vermelho Aqui, nós já estamos chegando aqui próximo ao Monte Alegre Chegando quase no riacho, o sol já vem nascendo ali também, o sol já vem raiando, e os algas vem se aproximando já ali com o gado, está andando bem rápido, aguardando aqui eles, e aqui nós estamos chegando próximo do riacho também, pois é, nós estamos aqui no tabuleiro próximo ao Monte Alegre já, se aproximando ele do riacho, e os meninos também já estão se aproximando, estão vindo ali, olha lá, estão se aproximando ali trazendo o gado, o gado já é bem conhecido aqui na região, que ele já é acostumado em todos os anos, ele já conhece o caminho, ele não tem assim nenhum problema, nem sai da estrada, olha, acompanha o guia aqui o tempo todo, ele está andando rápido, é um gado que já vem lá dos tinguis, e para o barro vermelho, do barro vermelho, está vindo aqui para o riacho dos porcos, é onde ele vai ficar durante o verão, no inverno volta novamente em dezembro, janeiro, mais ou menos por aí, retorna de novo aqui para o barro vermelho, esse período ele fica aqui na púlpura, que é mais fértil para cá, tem mais água, tem mais parto, o terreno é maior, Zoga, esse gado aqui já é acostumado a vir para cá, né, ele já está mais acostumado já com o caminho, né, ele não se cansa muito não, né, já tem feito um percurso também bem grande do riacho dos porcos para cá, né, já, o engraçado Zoga, aqui já está com dois quilômetros, tem uma turma de burros ali correndo empareado com nós, tem, está passando aqui do lado, aqui já vem com uns 4 quilômetros ou 5, direto, direto, do bando de nós aí, 9 tb 11 tb 11 12 14 a quantidade do gado não é muito é em torno de 30 35 gado é todo o gado mesmo esse gado comum aqui nosso aqui do nosso piauí que é o gado chamado pé duro o caminho nós encontramos porco olha aí e olha ali porco ali encontramos jumento olha olha os gobilas gobilas na chapada rapaz aqui tem de tudo rapaz olha nós aqui já estamos chegando quase no riacho tem a passarela no riacho do outro lado é o monte alegre chegando aqui chegando dentro do prazo estabelecido aqueles óbvio diz que chegaria em torno de sete e oito horas nós estamos aqui seis e quarenta nós estamos chegando já andando mais de três terços do percurso olha só que tem aqui mais portos ó tá de porquinhos aqui ó nós estamos aproximando do riacho a passarela na qual falava ainda pouco a gente vai passar por aqui o gado vai passar por baixo eu vou passar por cima da passarela vamos lá e aqui é a passarela que o riacho vem e cobre tudo passarela de madeira olha e aqui nós estamos já desse lado é monte alegre município de batalha piauí a ponte sobre o riacho que atravessa aqui de um lado para o outro olha só aqui e essa é a famosa ponte de madeira de pau de unha de gato que está na prova que o riacho vem e hora testará e lá vem uma pessoa atravessando vocês viram aí como é que passa por cima de moto da passarela aqui que não tem ponto de uma passarela o riacho enche e não consegue passar ninguém quando ele tá cheio aqui cobre tudo então já vem se aproximando ali também o gado ali o gado já vem descendo ali se aproximando da água vocês lembram do novilho que tava no dia da vacina e da ferra do gado brigando lá valente esse que vem daqui na frente é o menor o outro maior ficou na fazenda Barro Vermelho ele joga se atravessou aqui na frente é um pouco raro vem o gado ali atravessando na água vamos lá nós estamos já aqui de frente fazendo a monte alegre chegamos aqui as algas já vem subindo ali aqui eu tô de frente para a casa da fazenda a gente não vai mostrar porque é terreno privado é a fazenda privada a gente não pode mostrar mas nós vamos mostrar aqui o nosso percurso Zoga nós já estamos com 75% do percurso andado já tá mais 75% tá quase chegando né aqui nós já estamos descendo do outro lado da fazenda desse monte de que é o Chaleg, ainda é sendo pulado do... do... do Riacho... e Riacho dos Porcos. A localidade que ele vai ajudar a ficar, é Riacho dos Porcos. ... Pois é, nós chegamos já aqui no entroncamento aqui do Monte Alegre. Aqui é o entroncamento para cima aqui, vai para a Carnauba Amarela. Nós vamos passar direto para ali a Riacho dos Porcos. E para esse outro lado aqui, estou girando para cá, dá em torno da Chapada do Urubu. Nós estamos aqui chegando na Chapada do Urubu. ... ... ... ... Aqui o gado vai passando, agora aqui, trocamento aqui, de direção ao Riacho dos Porcos. ... 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 já está com mais da metade do percurso quase chegando no ponto de entrega do gado então vamos lá, chegar lá na reta final vamos acompanhar os demais pois é, chegamos ao destino o destino do gado agora é aqui vai ficar aqui, nós estamos aqui ao lado da cancela o sogro já está vindo na frente para abrir aqui destino final do gado, hein? é chegamos aqui vai ficar aqui por quanto tempo, sogro? vai ficar por... seis meses até dezembro já entrou os primeiros gados começaram a passar ali na cancela entrou todos os gados estão indo aqui agora em destino ao viacho chegando ao viacho ali na frente, estão atravessando já para o outro lado chegamos ao destino final do gado, por seis meses, hein? quando der em dezembro, janeiro, hein? é, janeiro janeiro volta tudo de novo, lá para o barro vermelho, fazenda barro vermelho chegamos, o gado está atravessando ali no riacho esse aqui é o famoso riacho dos porcos, né? ou é o riacho fundo? como é que vocês chamam ele aqui? riacho da passagem das cabras riacho da passagem das cabras tem água aqui bastante aqui não seca não joga uma viagem bastante tranquila, né? é, já é acostumado já fica fácil, né? é, neste manejo aí de nós com eles aí é vinte anos já é vinte anos, todo ano? é vem deixar e vem buscar todo ano é o mesmo processo vinte anos é um bocado de dia, né? Zoga, tu me falava que parece que é quantos gados, trinta gados? é trinta e cinco trinta e cinco aqui nesse espaço aqui tem quantos? no geral? no... no terreno aqui nesse pasto de que? de hectare? não, de gado tem quantos? trinta e cinco só esse gado aí que tem aqui? é aqui já foi mais já aqui quando nós começamos pra cá era duzento duzentos gados era aí diminuindo, diminuindo aí rai as corras só rai minguando mesmo porque rai mudando de um pra outro aí cada um é um manejo diferente mas aqui quando eu comecei mesmo aí no... que eu trabalhava ainda nos poros que ainda era duzentos gados que nós trazíamos pra cá hoje tá com essa quantidade aí mas pode aumentar também pode até diminuir ou acabar, né? é mas só que agora mudou é... é outra empresa agora é... essa outra empresa que... de agora por diante que vai determinar é... é... como seria o manejo do gado se aumenta ou se diminui? não se acaba logo, né? mas... no... no começo aí um... 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 dez a doze anos era duzentos gados que eu trazia pra cá e no barro vermelho ficou quanto? lá no barro vermelho ficou quarenta e cinco esse lá não precisa vir pra cá, né? lá tem parte suficiente, né? tem parte suficiente pra ir lá ainda vem mais gado lá do longar e eu deixei só quarenta e cinco lá porque os que vêm de lá tem que ficar lá eu não sei quantos vêm de lá ainda se é vinte ou se é dez ou se é trinta ele vai ter que ficar lá Lucas Feio é... entregue o gado no pasto aí agora é só alegria, né? é... só alegria mesmo e queria mandar um abraço pro meu amigo Zé Curica que era pra ele tá aqui mais nóis mas ele não é mais de gado, né Lu? é mais de gado não, é... tá fraco o homem o homem não participou mais das atividades? participou não e o que terá sido que aconteceu com ele? ele se juntou mais com aquele pessoal da banda do outro lado aí da esperantina aí é só corrente de moto agora aí ele trocou o cavalo pela moto foi pois muito bem e a Curica tá aí um abraço aí do nosso amigo Lucas Feio pra ti aí dizendo ele que tá com saudade que você retorne aqui suas atividades do homem do campo é o vaqueiro nordestino Zoga, missão cumprida, né Zoga? na hora Zoga, começou que hora? hoje aqui é esse trabalho duas da manhã duas horas da manhã me levantei, né? fui tirar o leite aí fui... é ajeitar os animais lavar aí fomos selar aí a gente vai se equipar todinho aí depois desse processo aí todinho a gente vai tomar o café aí depois do café aí a gente já retira de lá pra cá, né? pra chegar mais ou menos aqui esse horário que foi o horário que eu botei sete mas eu acho que passou um pouquinho, mas eu já tenho uma base já só passou quinze minutos é três horas de viagem dependendo do gado do jeito deste que nós trouxemos aí ó é três horas já tem uma base já de tudinho são vinte e cinco quilômetros de lá pra cá aqui onde nós estamos é vinte e dois mais ou menos porque pra ali pra frente pra casa da fazenda dá até uns três o percurso é esse ó o percurso de nós a rotina de nós de vinte anos de fazenda que eu trabalho é esse daqui é, trabalhamos aí de forma tradicional do raqueiro da rodastinha, né? de forma tradicional que o que o raqueiro mesmo faz, né? é isso daí não tem hora pra se levantar e nem tem hora pra chegar agora nós vamos voltar pra trás o horário nosso pra chegar nós estamos aqui sete e pouco oito, nove dez e meio nós é pra tá lá de volta dez, onze horas pois é, rapaz e o Lucas Feio não fica atrás também, né? a turma do barro vermelho usar aquele barro vermelho e o Lucas Feio junto, né Lucas? é sim meio que ser uma faminha pra ele é porque tu trabalha nas duas, né? trabalha lá com o teu tio seu Zé Moisés é e na hora que o pai joga pra Ciro você também tá de prontidão e o Gustavo? estamos aqui galera quem quiser assistir mais vídeos aí sobre a fazenda Arena Show é só entrar no canal do Youtube aí do Jotajamos ao de vídeo aí e deixe seu like é nóis muito bem tem vídeo da gente correndo atrás de gado pegando gado dançando forró tocando boiado e assim riacho da passagem das cabras chamado passagem das cabras olha o lajeiro aqui a água aqui correndo rapaz, muito bonito vou mostrar aqui pra vocês aqui eu tô mostrando pro lado de baixo agora vai subir aqui pro lado da nascente do riacho olha é um lajeiro certinho e pro lado de cima é que o riacho é mais fundo, né Zoga? é pra cá pro lado de cima pra cá pro lado de cima é que não seca de jeito nenhum do verão todinho dali pra lá tem água todo tempo é cheio, né? é, todo tempo é cheio pois é a galera que quer rir aí onde nós estamos quando eles rir aí nós vamos trazer eles até aqui pra mostrar aqui como é que é a água aqui do do nosso Piauí aqui a água abundante, né? é o meu amigo Cláudio é um vou trazê-lo aqui na na região das cubas o nosso amigo Cláudio lá do Ceará, né? do Ceará, é o vaqueiro Cláudio é vou trazê-lo aqui já já tenho essa ideia que ele vai ter que vir até aqui pois é pessoal nós acompanhamos a retirada do gado da fazenda Barro Vermelho pra fazenda Riacho do Porco nós estamos aqui na Passagem das Cabras aqui juntamente com o Lucas Reio Gustavo e Zoga Zoga nós temos alguns amigos aí em outros estados que querem vir conhecer o nosso Piauí em especial Esperantino e Batalha, né? e aí você estava me falando que vai trazer eles aqui, né? vou nessa dita passagem aqui essa água bonita e abundante aqui chega mais perto aqui, vamos lá bora mostrar ali mais perto como é fundo aqui e é bonito pois é, olha aqui eu disse que vim mostrar aqui o lado mais fundo vamos lá eu vou chegar aqui mais perto aqui vou lavar até minhas mãos aqui ó vou lavar até minhas mãos vou mostrar pra vocês aqui é lindo viu é lindo aqui olha a água rapaz é como se você estivesse tirando a água e tirando de um é igual a água mineral cristalina mesmo eu vou lavar meu rosto aqui com ela é longe da poluição da poluição das grandes cidades aqui não tem essa poluição você pode você pode pegar ela aqui ó pode beber o rio pode beber sem nenhum problema de de ter algum tipo de infecção da água de poluição essa aqui é pura mesmo não é Val? é pura aqui nós bebesse mesmo é como se fosse filtrada é na mão pois é pra vocês que assistem J. James Audio Video quero deixar aqui o meu grande abraço e quero convidar vocês pra assistir mais um vídeo que é a segunda etapa do manejo do gado da fazenda Barro Vermelho e pra você que ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe o seu like compartilhe os vídeos nas redes sociais e com os seus amigos e ative o sino para receber novas notificações de novos vídeos